Hey, hey, eu não preciso falar Cuidado Rocha, cuidado Rocha Vamos lá, o ator principal Caremo xero e harapa do seu Alemã cua canto e lecunha Mas a chacatero nila bula Alemã cua na bota que cunha Mas a chacatera hui de mim vai Alemã cua canto e lecunha Mas a chacatero nila bula Alemã cua na bota que cunha Mas a chacatera hui de mim vai A habã animau m pa canto e o de maco A habã animau m pa canto e lecunha Enchan no chão Em crescer de greater grande Mas a chacatero schemas snow La bota esta moro Parafashionedar soga La bota esta moro Paramealar soga A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL